Tu prestou atenção que foi você quem construiu sua vida do jeito que você quis, você criou os relacionamentos que você quis, você criou as condições de vida que você quis, os resultados por desconhecer ou achar que alguma coisa aconteceria fez com que você decaísse, colhesse os frutos das atitudes que você vem tomando, se o clima está mal no seu trabalho, lembre-se que você está lá, mas lembre-se primeiro que o que está no seu trabalho, o que está em você, é o que está na sua casa, é o que está na sua alma, é o que é realmente você, realmente na natureza nada se perde, tudo se transforma, o sofrimento faz com que você busque instintivamente o algo que vem e que precisa te completar, que se chama Deus, resumidamente amor como ensinou Cristo, somente essa ação do amor pode promover uma reestruturação mental e emocional, sem essa reestruturação você vai continuar reclamando, vai continuar buscando culpados e vai continuar achando que você não tem sorte e não tem nada a ver uma coisa com a outra, nós estamos dando as bases para que vocês solidifiquem a vida de vocês e tenham um alicerce seguro, Cristo diz não se constrói uma casa na areia, não se constrói uma vida sem bases sólidas do amor próprio, do conhecimento, sem esse conhecimento, a sua vida vai se tornar infundada, infeliz, você não vai conseguir dormir, você vai ficar preso a problemas pequenos e não conseguirá alcançar a paz que todo mundo precisa, porque a paz é a maior riqueza que alguém pode ter, que não há o que nesse mundo alguém pode te dar, é só você olhar para dentro. Há muito tempo nós estamos oferecendo essas bases para que vocês solidifiquem a vida de vocês, é um passo de cada vez, a correria só leva à imperfeição, a falta de preparo só leva aos desastres, a empolgação só leva aos desastres, a empolgação só leva à frustração, a decepção ao fracasso. Que bom seria se as pessoas, quando dizem que têm fé, pratiquem a sua fé, não é nada mais nada menos do que conhecimento, o que nós transferimos para vocês é conhecimento. Todos os rituais que nós passamos é para que vocês aprendam a se amar e se cuidar. O segredo das respostas aos seus problemas estão dentro de você, só que você trancou as sete chaves e jogou as chaves fora. Nós estamos ensinando vocês a fazerem novas chaves para descobrir o que e quem são vocês na vida e na prosperidade que vocês precisam ter. O dia que vocês prestarem bem atenção e cuidarem-se como precisam, vocês vão descobrir que vocês não tem problema algum. Vocês vão se antecipar a tudo que já sabe que vai acontecer. Tem coisas que você precisa fazer e que você sabe que todo ano você precisa fazer. Você tem que planejar-se para isso. Tem coisas que você paga e precisa pagar, que você precisa planejar todos os anos para isso. Sem planejamento entra um desespero, entra um desespero nas perdas. Quem aqui quer perder? Você já planejou o seu próximo ano? Você pensa que sim. Espiritualmente, o que você planejou para você? E o que você vai cumprir? Você fala um monte de coisas, você promete-se um monte de coisas e quando você quebra as promessas que você faz para ti, quem é que vai confiar em você se você não cumprir o que você promete fazer a si mesmo? Não adianta tu, no último dia do ano, ir lá por ondas no mar, que é perigoso tu se afogar e causar um problema muito grande ainda. Não adianta tu ir na igreja, se ajoelhar e falar com o santo que tu vai mudar toda a tua vida, sair dali tu entra numa bebedeira, começa a ofender as pessoas, começa a não ter paciência. Isso tudo mentira. Aquilo que você vai fazer para você, tu não deve falar para ninguém. Mas presta atenção, como é que você vai viver a sua vida? Não fique em depressão não. Não entra nessa, dessa coisa de depressão, que isso não é bom para ti. Sabe quando você está mal espiritualmente? Os primeiros problemas começam a surgir no estômago. Você começa a ter problemas estomacais, você começa a ter problemas de gastritis, você começa a ter problemas cardíacos, você começa a achar que tem problema do coração. Porque você não está feliz contigo, só que você está buscando fugas. E quantas vezes, quantas vezes, o Cristo diz, quantas vezes eu quis te ajudar, como a galinha faz com seus pintinhos e você foge das asas do abrigo, da proteção, do conhecimento. Quantas vezes nós tentamos ajudar cada um de vocês, e vocês vão saindo de um lado ou de outro, porque estão com medo. Aprenda uma coisa, você nunca perde quando você investe em você. Aprenda uma coisa, você nunca perde quando você investe em você. Aprenda uma coisa, você nunca perde quando você investe em você. Aprenda uma coisa, você nunca perde quando você investe em você.